Fala galera, beleza? Ó, vídeo rápido pra mostrar a bateria da Zero, do projeto que eu tô desenvolvendo, né? De atualização da Moto Zero, a minha moto. Então eu tirei aquele ali, é o case principal. Aqui é a bateria interna, então ela tem sete grupos, tá? Essa camada de cima aqui, ela se une com a camada de baixo através desses terminais de cobre. Cada uma dessas camadas aqui tem duas células, ela é feita por pressão, tá? Tem uma borracha que une elas. Então eu tenho sete grupos com duas células cada, então 14 S, beleza? Ela é unida através, a energia vem através dessa malha metálica aqui, que vem com pressão, borracha, né? Então traz toda a energia pra cá e vai unindo os S. E aí no final, esse BMS aqui, ele faz a leitura dos cabinhos. O cabo é feito leitura por cima e leitura no meio também, tá? Sai do meio aqui também uma leitura pra pegar os dois S. Aí esse BMS que recebe os cabinhos de leitura, pega esse sistema aqui, que é tipo um relé, e ativa ele, aí liga o relé. Ligando o relé, libera energia pro plugue Anderson, tá? Então, essa é a bateria original, nós estamos desmontando pra poder fazer um projeto com células 21700. E mais pra frente a gente mostra o resultado final, tá? Mas eu não vou mostrar os detalhes desmontando as células aqui nem nada, mas só queria mostrar pra vocês esse relato de como é o esqueleto aqui da bateria por dentro, beleza? É isso aí, pessoal. Ah, e quem quiser ver mais detalhes desse projeto, motorização e tudo mais, tem no canal do Rodrigo Ono, que é o Workshop BR, e o Análise Rápida do Ivan Barreto também vai começar a documentar ela, beleza? É isso aí, pessoal. Abraço. Ah, o canal do Sherman também vai gravar depois. É isso aí. Abraço. A gente vai gravar depois.